Parece que teve um gol anulado aí em Oeiras, Paloma. Isso mesmo, Demi. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Juan Patrick se adiantou e cabeceou direto para o gol. Só que foi considerado impedimento pelo árbitro. E, portanto, já teve gol anulado lá em Oeiras. O jogo entre Oeirince e Flamengo. A primeira bola na rede do Campeonato Pianense da Série B não valeu, Dídimo. Foi anulado. Segue tudo 0x0. É, foi o time de Oeiras que chegou com boa situação, mas o assistente, um dos assistentes, marcou irregularidade no lance, marcou impedimento e o gol não valeu. A gente está vendo aí na imagem o gol de cabeça, que acabou sendo anulado. Você está vendo lá na parte de cima da tela o Bandeirinha marcando impedimento no gol da Oeirince. Então segue 0x0 para o Oeirince e Flamengo e segue 0x0 também para a Piauí e Picos.